Fala galera, olha o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês como ligar uma turbininha dessa aqui Se você ainda não sabe, o motor é de furadeira, tem dois polos, qualquer polo Mas se você acha que isso aqui é forte, isso aqui é fraco, mas se você se ligar, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora Mostra então A turbininha é essa aqui, eu vou ligar Vou colocar um fio aqui E gente E gente, se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e tchau